Fala rapaziada, LF aqui, e ó, já chega deixando o seu like e se inscrevendo também no canal se você não é inscrito. E quem puder compartilhar o vídeo também, vai tá me ajudando muito. Tamo junto e vambora pro vídeo. É nóis LF Clipes, tamo junto. Deixa o likezão insano quando eu contar até 3 em tropa. 1, 2, 3, deixa o like insano aí, hein, doidão. Tamo junto, tropa. X1 dos cria. X1 dos cria ganha quem jogar mais gel e quem decapa primeiro. X1 raiz é estratégia e quanto mais frio você for, mais chances você tem de ganhar, tá ligado? Então, mano, tem inalador pra você fazer estratégia, tem fogueira pra você fazer estratégia, tem muita coisa maneira pra você fazer estratégia. Mostra a sua habilidade de jogar, velho. De jogar, isso mesmo. 70 casano agora. Vou contar até 3 em geral, deixa o likezão insano, irmão. Tamo com 33 casano na live. Vamo bater 70 casano de like, mano. É um segundo pra vocês baterem isso, beleza? 9 mil diz aí. 1, 2, 3, deixa o likezão insano. E ó, tá rolando a trocação insana agora. Vamo se encontrar, batei de frente, meu irmão. E agora, eita, já tentou puxar aquele capa, Jordan, só observando o Cincy jogando aquela granada, querendo fazer com que o Jordan fique cego, Jordan ficou um pouco cego, tá avançando com sua fogueira, jogou um gelo, meu Deus, tomou um dano aqui, dá granadinha aqui o Cincy, o Jordan. Jordan, riu, o Cincy achando que ele tá miado, puxou pela direita, vai tentar puxar um capa, jogou um gelo. Jordan, vai tomar o ruchadão pela esquerda, Jordan, puxou pelo aberto, deu um tiro no peito, meu Deus. Trocação insana, é Jordan contra Cincy, trocação muito esperada pelos, pelos, pelas pessoas que estão assistindo a live. Jordan saiu no aberto, queria puxar aquele dobra o capa, irmão. O que é isso, Jordan, puxando, parado no gelo, puxando não. Puxou pela direita agora, enganou o Cincy, puxou pela esquerda de novo, Cincy, no aberto, vai tentar puxar um capa, não conseguiu. Meu Deus, Cincy, Jordan, trocação insana, é dois emuladores de altíssima qualidade. Jordan, puxando pela direita, Cincy, recuou, meu Deus do céu, tomou o seu peito insano e foi executado com sucesso. Meu Deus do céu, está 1 a 0 do Jordan. Ai, meu Deus, Cincy está parado, só observando, vamos ver o Jordan, o Jordan, será que ele... Ó, 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 já viu, já viu, insano, Cincy, Jordan, os dois de XM8 e Balbal, meu Deus, Jordan já está agachando, não quer dar capa, porque agachar e levantar é embaçado. O Jordan, só observando... O Jordan, será que ele adicionou o raiato? Não, já estava. Já estava? Já. Jordan, só observando aqui, o Cincy com a negativa da casa L, dando uma rajadinha aqui, querendo dar um belo de um capa, esperto, né? Ó, Jordan, espertão, já rodeou tudo. Já quer pegar o Cincy de ladinho. Vai pegar de ladinho. Será que o Cincy vai gostar de ser pego de ladinho, tropinha? Eu não sei se ele vai... Mano, será que ele vai gostar? Não sei, o Cincy, se ele dá uma... Ó, ó lá, parado, ó lá. Já vai tentando dar aquele capa, não deu nenhum capa, só peito, avançando, Jordan, congelo, o inalador, não vai ficar muito meado. O Cincy está indo para cima, vamos bater de frente nesse exato momento, é agora. Já tentou para o chão, capa insano, não foi, não deu capa nenhum, Cincy avançando pela direita. Puxou dois e nove, tentou puxar mais um capa, agora é bal, bal contra bal, bal. Vamos ver quem vai dar capa primeiro, ou quem vai dar peito primeiro. Jordan avançando, congelo, ficou cego. Já está pegando pela esquerda, entrou dentro da casa, Cincy, jogou granada. Jordan recuando, por conta de que o Cincy está muito agressivo, o Jordan quer utilizar da estratégia, subiu em cima da casa. Cincy não viu que o Jordan subiu em cima da casa, e isso pode complicar para o Cincy, porque ele não sabe onde ele está. Perigoso, perigoso. Perigoso, agora viu, viu que o Jordan está em cima da casa, é agora, só a cabecinha. Já jogou um gelo, Jordan, Jordan desceu, Cincy, observando. Vamos ver quem vai dar peito. Ele é o melhor, nossa, meu Deus do céu. Lançou o bandeirão, lançou o bandeirão, aquela famosa farpa. Farpas, farpas insanas, filha de Cristo. Muitas farpas, 2x0 para o Cincy. Pô, para o Jordan, meu irmão. Caramba. Aquela farpa, os bandeirão e falou. Aqui é eu. E já era. 2x0 para o Jordan. Os meninos não estão brincando de serviço não, viu. E eu também acredito que o Black está com a Sense. Quando ele jogou o X1, ele só deu 2 capas, 3 capas, bagaçou. É verdade, velho. Entendeu? Os caras nem clicou. Black amassa, mano. Amassa muito ainda. Está jogando muito. Eu vou no Black, vai. Eu já conheci ele há mais tempo. É, então vou... Nada contra, né, o Dantes, que o Dantes é parceiro. Troca uma ideia comigo de vez em quando. Isso aqui é a força da gente. Não tem nada a ver. É, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Que nem, dou um bocado de conselho para essa miséria aí, que é burro pra caramba. E... É isso, mano. Vou no Black. Sem conta. Sem? É. Beleza. Então, Dantes, pelo amor de Deus, Viu? Que um pobre aqui sou eu, viu? Trate de vencer, viu? Bora aí, tropinha. Hora aí pra o Dantes receber aí a maestria do jogo. Se desse ruim, amiga. 200 casal de... Opa! Já começou. Trocação insana. Black contra o Dantes. Black avançando. Dantes já está indo pra cima. Meu Deus, está atrás do gelo. Vai jogar uma granadinha aqui pra fazer com que o Black saia dali da pedra. É perigoso pegar o dano no Black ainda. Ó, quase que pega a granadinha negra ainda. Meu Deus. Black contra a Dantes. Insano. Em cima da pedra. Lá vai, Black. Jogando a granada. Dantes avançou. Aberto. Está atrás da árvore. Querendo dar rajadinha aí. Vai dar só peito. Toma cuidado. Só peito insano aí. Agachando, levantando. Ele já poderia ficar em pé já, tá ligado? Aí, ó. Já jogou a granadinha aqui o Dantes. O Black está se movendo pela esquerda. Opa. O Dantes não viu que o Black se moveu. Opa. Já puxou pela direita. Dantes indo pra cima. Ruxadão insano. Black pegando por trás da pedra. Só observando o Dantes na movimentação. O Dantes recuou. Avançou. Não entendia o que ele ia fazer. Já tentou puxar um capo. Os dois jogaram um gelo. Black atrás do gelo. Dantes recuou. Não sei o que ele quis fazer agora. Ele jogou. Deu uma machetada à zona insana. Jogou mais uma granada. Vai pingar pra você, Pivete. Quase. Quase que pinga pra ele, mano. Quase que pinga a granada nele. Puxou pro aberto o Dantes. Rapaz. Puxou pro aberto pra querer dar capa. Chamou, chamou. Puxou pro aberto de novo. Já tentou dar um capa. Já foi. Meu Deus. Black. N44. Na negativa. Dantes. Em cima do morro. Só observando. Avançou o Black. Resolveu dar o ruxadão. Está no modo agressivo. Insano. Dantes. Rajando o gelo. Black. Rajando o gelo. Black. Parece que está sem gelo agora. Voltou pra negativa de novo. Meu Deus. Dantes. Vai avançar. Jogou mais um gelo. Ele tem gelo na mão ainda. Pelo visto. É agora, tropinha. Vai ter trocação insana. É Black. A lenda. E Dantes com as suas duas NFA. Meu Deus. Puxou pro aberto. É agora. Trocação insana. Black. Observando. Puxou MP40. Dantes. Jogou outro gelo. É um gelo aqui. Um gelo ali. Não está dando tiro. Só estão gastando gelo por enquanto. Tem que rajar esse gelo aí, irmão. Raja esse gelo. Quebra o gelo. Buxa. Engole. Trocação de altíssima qualidade. Está ligado? Já está rajando gelo aqui. Porque é estratégia. Quanto mais estratégia, melhor. Black. Puxando pela direita. Em cima do Dantes. Jogou um gelo agachando insano. Já puxou pro aberto o Dantes. Já deu um capa no Black. Já tomou muito tiro aqui o Black. Já está usando inalador. Meu Deus. Está com a sua moca marcada. Dantes indo para cima. Jogou MP40 de novo. É agora. Estão fluvida. Fluvida. Vai puxar pro aberto aqui o Dantes. Meu Deus. Black está no nível de estratégia mesmo. Ele não está indo para cima. Está recuando. Ele está esperando o momento certo para dar vários capas. Dantes avançando. Puxou pro aberto de novo. Black. Sobe. Ser mano por enquanto. Por enquanto não deu bala insana. Meu Deus. Puxou agora. É agora. É agora. Movimentação insana. Meu Deus do céu. O que é isso, tropinha? O Black deu o famoso três capas. Eu falei. Era estratégia. Ele esperou o Dantes ir, voltar. Vim pela direita. Vim pela esquerda. Foi para lá. Foi para cá. E esperou o Dantes vacilar. E deu o famoso milhões de capas. Enquanto isso, meu irmão vai chorando. Porque eu estou ganhando sem conta por enquanto. Obrigado. Então, mano. Deixa o likezão. O Black foi. Vai para cima o Black. Está puxando pro aberto. Não quer nem saber, irmão. O que é isso? O Dantes ainda não viu que o Black está indo para cima. Black na negativa. Só observando. Puxou para aberto. Pegou a árvore. Dantes viu agora. Vai ter a trocação insana. Black avançou com a safe. Vai jogar no gelo. Vai ter que usar inalador. Pegou a safe. Deu bom para ele. Meu Deus. Jogou um gelo aqui o Black. É perigoso essas granadas. Muito perigoso. Black jogando a granada. Quase. Quase que o Dantes toma. Black avançando pela esquerda. Jogou mais um gelo. O Dantes avançou também. É trocação de altíssima qualidade. Eu estou ansioso para ver. Deixa o like. Você que também está. Meu Deus. Black indo para cima. Dantes recuando. Esperando o Black vir para cima também. Para poder fazer igual aquela isca. Chama ele e dá capa. Está ligado? O Dantes avançou. Por trás da torre ainda. Não quis avançar. Está muito tranquilo. O Black. Só observando por trás do gelo. Avançou de um bocão. Nossa. Quase. Meu pivete puxou para aberto. Jogou os dois gelos. Puxou para aberto agora. É agora, meu pivete. Trocação insana. Black contra o Dantes. É agora. Trocação. Tentou puxar o capa. Tomou muito dano para o gás. Meu Deus do céu. O que é isso? O que será que vai... Ah! Nossa! Bora, mano. Black. Ganhou junto com o gás. Dantes. Também esperou o gás vir. Era para o Dantes ter avançado. Sabe por quê? Porque se o Dantes avançasse. Ele estava na desvantagem. Não. Ele já estava na vantagem. Já estava na vantagem. Sim. E ele estava perdendo. Então. Ele tem que avançar. Ele esperou o gás vir. E deixou 2 a 0. Para o Black. E sem conto na minha mão. Isso. E aí, você está tudo bem? 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 Tchau.